Olha, uma mulher foi socorrida após ser agredida pelo companheiro em Sapé. Betinho Nascimento, mais mulheres sendo agredidas na tela. Mais um caso de violência contra a mulher em nosso estado. Dessa vez vindo de Sapé. E o resumo da história é o seguinte, a mulher deu entrada aqui no hospital de trauma de uma pessoa, através de uma equipe médica do SAMU. E a situação é a seguinte, ela acabou sendo socorrida, durante a madrugada ainda, informou que o cara seria um ficante dela. Seria um ficante, estava ali de madrugada, ela tentou ir para casa, aparentemente ele não queria deixar, e acabou tentando matar essa mulher. Essas são as informações iniciais que chegaram para a equipe do SAMU, que foi fazer o atendimento. Primeiramente ela foi socorrida para a unidade, lá mesmo na cidade de Sapé. E na sequência, hoje de manhã, foi trazida aqui para o hospital de trauma de uma pessoa, pela equipe inclusive aqui do enfermeiro Paulo César. O que a gente pode resumir nessa situação e o estado de saúde dessa mulher, que deu entrada aqui agora há pouco, inclusive com a face, apresentando essas marcas da violência. A equipe usa 47, ela foi acionada para uma remoção e que se encontrava uma vítima, que segundo informações colhidas da mesma, ela sofreu uma agressão durante a madrugada, em que ela queria voltar para casa e o rapaz que estava ficando com ela não queria deixar. Então, numa tentativa de enforcamento, ela chegou a apresentar tontura, mas não chegou a desmaiar. No momento ela se encontra com o centro orientada, porém, ela encontra com o derrame palpebral bilateral nos dois olhos e com um certo edema, edema na região palpebral, também bilateral. Então, para a solução do caso e para a saúde dela, para a gente ver o que realmente aconteceu, ela foi removida do hospital de Sapé para o hospital de trauma. Ela chega consciente orientada, de fato ela consegue conversar e dizer para vocês o que aconteceu? Ela relata tudo, conversa normalmente, diz que não lembra, porque assim, quando você vê ela, você observa pela face dela, pela vermelhidão, apresentando o edema para a pebral, a gente acha que foi um soco ou foi uma pancada, só que ela disse que não recorda de nada e que não teve esse ato. Mas daí é algo muito estranho que tem que ser investigado. É verdade, a gente sabe que o trabalho da polícia que investiga esse caso, é de quem vai apurar quem é esse cara, se vai prender ou não, para ir atrás. Mas isso, de fato, foi o que ela contou para vocês, até então, assim, por alto, de que não é um companheiro, assim, fixo, esposo, marido. Seria alguém que ela estava, assim, se encontrando, era um ficante. Isso, era um ficante. Pelo que ela passou, ela deixou bem claro que não quer que faça nada contra ele e que é uma pessoa que ela estava ficando com ele. E que isso nunca tinha acontecido antes, foi a primeira vez. Então, o que é que teria motivado? Ela também contou, ele ficou irado, veio para cima de mim, ela disse? Ela falou que queria ir para casa às três, como eu já tinha falado antes, às três da manhã, e ele não queria que ela fosse embora. Na tentativa de segurar ela, ele fez isso. E agora o procedimento com a equipe do hospital de trauma? É, agora a gente entregou ela, e onde vai ser responsável por ela agora, a equipe do trauma, e fica a critério dela, se vai denunciar ou não. Ela disse a mim que não ia que deixar para lá, mas a irmã estava na tentativa de querer denunciar a ele. Já sabe quem é, a irmã dela já sabe quem é a pessoa, e elas estão para resolver o que é que vai prosseguir. Felizmente, tentou matar ela, é uma situação complicada, delicada. Isso é verdade. Então, aí cabe, na verdade, cabe a elas duas para ver que posição elas vão tomar. Deixa eu dar aqui, se o conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas eu queria me reportar, senhoras e mulheres, vocês abram os olhos com quem se envolve. Agora, essa onda agora é de ficante. Eu, 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 pra ser muito sincero a vocês, quem me conhece sabe que em minhas redes sociais eu não costumo dar definição da minha vida particular. Eu, eu não costumo muito, porque eu acho que a vida particular minha depende de um mundo que é exclusivamente minha, da minha família e das pessoas que, que eu tenho um respeito e tenho um carinho que dou acesso. Porque o problema é o seguinte, hoje, eu vejo as mulheres, não, não, eu fui, eu fui pra uma festa tal, fiquei com fulano. Não, mas, eu tô agora com relacionamento com uma pessoa, mas é só um ficante. Aí eu, de repente, eu vi uma outra pessoa que arrumou um namorado recentemente, ou a namorada, eu não quero aqui dizer se foi homo ou se foi mulher, com pouco tempo tá nas redes sociais. Esse é o amor da minha vida. Uma semana, viu? Uma semana de relacionamento. Esse é o amor da minha vida. Ai, vida, como eu te amo. Primeiro, alguma dessas pessoas deviam ter vergonha e se auto-respeitar. Porque, por exemplo, você tanto serve pro homem como serve pra mulher. Né, Cacau? Porque você se encontra com alguém hoje, quando você não contrata, é diferente de você contratar. que você chega nas redes sociais, dentro desses sites que tem por aí, né? Alguma dessas maldições aí que existem pelo meio do mundo, aí você vai lá e contrata, a pessoa passa com você duas horas, agora vai lá, não paga direitinho não, e dá certo pra ver se ela não te denuncia? Mas não, infelizmente, ainda existe uma sociedade que merece tudo, uma análise mais aprofundada. E a senhora dessa não quer denunciar. Tem que denunciar, minha senhora. Tem que denunciar, porque isso é uma ação incondicionada. O Estado já tem conhecimento. Então, se a senhora queira ou quer não, o delegado ou a delegada vai atrás. A família precisa denunciar. Por que que não vai denunciar? O cara faz o que fez com uma mulher dessa, aí pega, utiliza uma ambulância, né? Que poderia estar atendendo uma outra ocorrência, pra atender a senhora, porque resolveu ficar com o ficante, né? Ou o cara vai lá, dá uma pisa na senhora, vai embora, fica por isso mesmo, amarecendo a perdoa, e vai do mesmo jeito, depois leva outra pisa e por aí vai. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Gente, respeite o seu corpo. Tenha pelo menos dignidade no seu corpo. Se você não tem na sua mente, a mente tá suja, poluída, pelo menos o seu corpo tem a dignidade. É como essas pessoas que ficam mandando foto de nude, né? Um manda pra outro, manda pra outro. Isso é uma coisa que... Isso é um negócio pra picuinha. Eu duvido muito uma profissional do sexo. Uma profissional do sexo mesmo. Aquela que ganha dinheiro no dia a dia. Ela tá dizendo, ó, eu vou mostrar pra você. Ela manda uma foto. Mas duvida, ela vai mandar a foto nua? Ó, eu vou mandar a nua pra dizer como é que eu tô. Não manda. Se quiser, pague, né? Infelizmente é isso. É cada vergonha que acontece nesse país que, sinceramente, é triste.